Em São Paulo, a Ordem dos Advogados reúne especialistas para discutir a realidade penitenciária do Brasil 30 anos depois do massacre do Carandiru. Veja na reportagem de Daiane Ponte. O Carandiru já não existe mais, mas a casa de detenção ficou na memória dos brasileiros, principalmente pela violência ocorrida em 2 de outubro de 1992, quando a polícia entrou no complexo prisional e executou 111 detentos. O massacre do Carandiru está completando 30 anos e, para marcar a data, a Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo realizou uma série de encontros. O objetivo é refletir sobre as violações cometidas na época. Então são mesas que aconteceram em diversos lugares da cidade pela manhã e cines debates à noite. E termina com um evento no Parque da Juventude, Dom Paulo Evaristo Arnes, no período da tarde, com intervenções artísticas em memória dos 111 presos, vítimas do massacre. Foi um evento coorganizado por mais de 25 organizações de direitos humanos, com essa ideia de se lembrar desse episódio gravíssimo que aconteceu na nossa história. O Maurício e o Luiz são sobreviventes do massacre do Carandiru. Eles assistiram a chegada da tropa de choque e contam que não houve uma operação de contenção de uma rebelião, mas uma ação para a execução sumária de detentos. Foi um dia, na verdade, falta de prudência do Estado. O Estado violou o princípio da dignidade da pessoa humana. Enfim, foi um dia que, na verdade, ficou marcado, tanto na vida daqueles que sobreviveram, quanto também na vida das famílias que perderam seus pares. E, como é sabido, prova é que, segundo os exames médicos, o que ocorreu lá foi, na verdade, uma execução sumária da parte do Estado em face dos apenados que estavam sob a tutela do Estado. Entre idas e vindas na justiça, o processo sobre o massacre do Carandiru segue em tramitação. E, apesar das condenações dos policiais terem sido mantidas pelo Supremo Tribunal Federal, eles só deverão cumprir as penas após o trânsito em julgado. Isso só reforça o discurso de ódio de políticos que utilizam a violência como plataforma eleitoral. As decisões, hoje em dia, nós temos uma decisão de condenação deles. Foi mantida pelo STJ e agora está vindo o negócio de anistiar esses policiais. Presos, a gente já sabe que esses policiais nunca vão ser presos mesmo. Porém, tem que ser mantida essa condenação, se é tragado para que tenha futuramente alguma coisa relacionada a essa condenação. O evento, além de exigir justiça e reparação, também pede o fim do encarceramento em massa, principalmente de pessoas negras, que são a maioria das vítimas da violência de Estado. Revelou o mau funcionamento do sistema judiciário em tudo que diz respeito à população negra, à população pobre e aos detentos no sistema penitenciário do Brasil, que é a quarta maior população carcerária no mundo. E, evidentemente, as lições do Carandiru não foram colocadas em prática, tanto que as chacinas se repetem a cada semana e um candidato ao governador que promoveu as maiores chacinas nesse ano de 2022 foi eleito governador do Rio de Janeiro. Trinta anos, quantas chacinas não houve? Houve várias chacinas e está havendo, nesse momento que estamos aqui, está tendo chacina na periferia. Os pretos, o pobre periférico, estão sendo assassinados e os brancos que estão naquela zona preta também estão sendo assassinados. Então, é isso. Então, o Estado não está preocupado com isso. Por quê? Porque o Estado ganha com isso. O Estado precisa da superlotação, o Estado precisa do crime para justificar todo investimento em segurança pública, investimento subfaturado que eles enfiaram no bolso.